. 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 To delete this message, click... That's the way for granted. 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 Olha a panela igual a sua aí, Karina. Panela de fazer comida aí. Panela elétrica. Vamos lá para agora. Vamos lá. Porra, uma pizza agora não ia mal não, hein? Você é louco, cachorro. Você é louco. Você é louco. Você é louco. Você é louco. Eu não sei exatamente o que está acontecendo aqui, mas ela já pode desenhar melhor do que eu posso. Ela está procurando seu pai. Você não vai ver não, eu vou colocar o áudio só para mim. Você é louco. 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 Vamos lá. 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 , Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL Caralho! A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 1st of June, 1990. I asked him today what he does down there. He just stared at me silently with pure hatred. I don't understand how this happened. I don't know him anymore and sometimes he scares me He spends all of his time in that basement Next time he does a beer run, I'm gonna sneak down there and look for myself I trust Gary The man I'm living with isn't Gary anymore I have to keep Maddie safe If nothing else I don't know him. But I love who is listening I don't know him Tchau, tchau. 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 Caralho. Caralho. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 E aí 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 Mano, que bagulho sinistro no caralho E aí Você é louco Tá até doendo no bucho, mano, de vocês Caralho Who the fuck are you? All you do is drink You're a monster Can't live like this anymore Menina uma pingaiada E aí E aí E aí Hm E aí E aí, você tirou uma foda se sai a... Hã? Tinha a foda ali da porta... Se tá tudo em casa, tudo ok... Hã? É verdade... É sério, velho... Ah, mano, nem sei, velho... Nem sei, paradão pra caralho... Ontem tava bom, mas tava lotado, eu fiquei mais de uma hora na fila, mano... Aliás, desisti, fui jogar um de terror... Aí, eu tô com outra key aqui, eu tenho que entregar essas key aqui... Que tipo, os caras me dão uns games, tá ligado? Aí, eu tenho que tipo, né, mano... Os caras me dão os jogos e... Fazer uma live, entendeu? Aí, eu não sei não, Geraldo... Acho que eu vou, não sei não... Mais tarde ainda, não tá... Não tá muito tarde ainda... É que coisa nós abre um RP aí, vamos ver quem tá lá já já... Ver se o Brau os caras tá lá pra... É porque vir lá pra ficar lá... Andolando lá... De boa, velho... Tranquilo isso aí... Caralho... Caralho... Manuco, tranquilo, velho... Trabalho... Transorveteria ainda, velho... Aí, não sei não, velho... Não sei não, mano... É só... Ficando lá, atrapalha os caras, velho... Atrapalha o rolê dos caras, velho... Tá ligado? Eu jogo de controle, mano... Eu... Não tenho agilidade pra fazer os bagulho, tá ligado? Felizmente, eu não jogo de... De mouse e teclado, velho... Jogo com controle e teclado, entendeu? Controle de Xbox... Aí, é três horas pra entrar dentro de um carro... Aí, é os trancos... Do caralho... Os caras querem fazer coisas adiante... Não dá pra falar... Do caralho... Caralho... Entendeu? Ficar pra atrapalhar os outros... Eu não quero, velho... Pra atrapalhar o rolê dos outros... Nem é, entendeu? Eu vou ficar na pista, tá ligado, mano? Tá me chamando pra entrar lá no bagulho dele... Não vou não, mano... Tá ligado? E lá pra quê? Pra... Passar uma semana, duas... O cara vai fazer uma ação... E o cara vai atrapalhar os caras, velho... O cara vai atrapalhar o lado do outro, velho... Não quero atrapalhar o lado de ninguém, não, mano... Nem no jogo nem na vida real... Nunca fui atrapalhar o lado de ninguém, não, tá ligado? Eu gosto dos moleques que tá louco lá... Bom pra mim, tá ligado? Tipo... Um pai, mano... Maluco... Feito coisa pra mim que não só lá no... No jogo como... Tá ligado, mano? Na vida mesmo... Tá louco, pá? Eu não gosto dessa que eu fale, não... Mas o monitor no controle agora é aquele que me deu, cara... Ele que me arrumou o monitor, mano... Tá louco? O cara... Mano... Muito pica, mano... O maluco ficou muito fora, tá ligado? Mas é foda, velho... Ficar... Coisa pra atrapalhar o rolê dos outros, velho... Jatão, tá ligado? Não falaram nada, entendeu? Não falaram nada, mas eu me toco, né? Sou bobo, né, velho? Sou bobo, né, velho? Vai acabar de completar todo aquele pau no cu do cara lá... Quando eu me dar uma sorveteria... No jogo aí, mano... Se você não bater esse maluco aí, não vai prestar, velho... Vai dar merda, tá ligado? Vai dar merda, vai acabar matando o cara no... Na porra do bagulho e... E... Tá ligado, velho? Vai tomar uma complexão sem motivo, tá ligado? Matar o cara sem motivo, né, entre aspas... Cara, o cara atrapalhou o meu rolê todo, o cara que acabou com o meu RP que tá da hora, velho... Fazer um RP direto e ela no Jacaré zoava, vai dar uma risada... A perda dos filmes lá de... Putaria pra participar da coisa, tá ligado? Atrapalhou o meu rolê todo, velho! Só isso! Com mentira, com, tá ligado? Com baquita, com satafadeza. Entendeu? Vai foda, velho! Ah, mano, não gosta de falar o nome desses caras não, mano, mas... Tá aí, tá... Tá aí na porra do jogo, tá ligado? Que ladrão sem vergonha do caralho aí? Entendeu? O maluco fez eu tretar lá, o jacaré lá, o jacaré até me mandou de aeroporto, mano. Algemado ainda, velho. Me mandou de aeroporto, velho. Mandou eu, depois mandou o Brawl no mesmo dia, mano. Achando que o Brawl tava vindo me socorrer, esse safado aqui era o moito, tá ligado? Isso é um motivo, esse tipo, tá ligado, mano? Eu não fui o pilantra pelo bacuí. Meu personagem, se não foi o pilantra pelo bacuí, o pilantra foi o cara, velho. O ataque foi o pilantra, mano. É foda, velho. O RP é foda, mano. É, ele maluco é safado mesmo, não é safado só dentro do bagulho, não. O cara é safado do fora, velho. O cara fez pra mim, se eu tivesse subido o bagulho contra o cara da merda, velho. Não pode subir contra o bagulho contra ninguém, não, mano. Obrigado? A vida é cobrador do cara, entendeu? É a mesma coisa, o cara pode ser mó p... Até ele, velho. Se eu tô trombado morto por aí, desmaiado por aí, mano, não deixa de ferir dele, não, mano. Coloco no carro, jogo lá na porta, vou embora, tá ligado? Agora o cara do lado e vem tomou a história, mano, tá ligado? Se o RP do cara é esse, não pode fazer nada, né, mano? Entendeu? Vem tomar uma conversa fiada do caralho lá e já cadastra o braço aí dentro do cara, é foda, velho. Então, vamos lá. É, fica falhando, mano Fica falhando essa porra aqui O bagulho ficando do Xbox Fica falhando, ó Tava até no mudo aqui Só abri mesmo pra Pra falar com vocês Pra não ficar sem live Fica falhando Mas o game não tá falhando não O jogo tá tranquilo O jogo tá tranquilo O jogo tá tranquilo Nota dan a freta Samаем A fretação Amém A fretação Epa! E aqui, vamos lá! Caralho! Ele tá lá na porta, olha lá! E aqui, vamos lá! Eu vou virar tudo lá embaixo, vai me deixar na sua parte. Eu vou virar tudo lá embaixo, vai me deixar na sua parte. Eu vou virar tudo lá embaixo, vai me deixar na sua parte. Eu vou virar tudo lá embaixo, vai me deixar na sua parte. Eu vou virar tudo lá embaixo, vai me deixar na sua parte. Eu vou virar tudo lá embaixo, vai me deixar na sua parte. Eu vou virar tudo lá embaixo. Eu vou virar tudo lá embaixo. Mano, o bagulho é mó sinistro, mano. Vai me deixar na sua parte. Eu vou virar tudo lá embaixo. O bagulho é mó sinistro. O bagulho não é aqui. O bagulho é lá embaixo. Eu vou virar tudo 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 lá embaixo. w 40 aí. w 40 aí. w 40 aí. w 40. Esse lugar não tinha não, velho Égua! Se inscreva no canal, velho Tá vendo o objetivo? Trinta a pena O que você fez é beber. O que você fizer é ver, eu te amo, e eu te amo mais do que você pode express. Eu não entendo como é tão fácil, ele me afastava. Ele me afastava. Ele me afastava. Ele me afastava. Tem que buscar uma foto da mulher morta. Tá mudo já aqui. Sabe de falar aqui. Hein? Dá B.O. 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 DA B.O. O meu filho já morreu, e eu não sei como. O que tipo de Deus vai matar um filho? Eu não matava meu filho. Sim, eu tinha postnatal depressão, mas eu estou dizendo que eu não tomei. Eu tinha um estranho feeling que algo estava errado. E eu ran para o meu filho, e eu encontrei um filho colapso. E um corpo de um corpo. O meu filho, 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 o meu filho A CIDADE NO BRASIL 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 E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E aí 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 Tchau, tchau. 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 Eu... Eu encontrei ele assim no seu quarto. Eu estava dormindo e eu ouvi ele. Ele está no respirar. Ele está no respirar. Testar de óbitos barato. Uma menina. Não, mãe. Pai, o bebê. Janeiro de 86. Janeiro de 86. Pai. 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 Ela está putaça, velho. Chegando no final já, se pá. Ela está putaça. Pai. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Cima, malandro. Milhão, mano, na moral. Ai, cara, arrepiou até os cabelos do saco. Isso é louco, tio. Dá mó giro da porra agora, velho. Agora deu, velho. Eu não sabia que ela ia voltar milhão, não. Eita porra! Que porra é essa, velho? Literalmente a alba saiu do corpo aí, ó. Agora disse pronto. Sério, velho, agora não entendi porra nenhuma. Não sei o que eu tenho que achar porra do bagulho lá. Aí dá foto. Mano, que susto do caralho, velho. Sério, mano. Não posso ficar tomando susto mais não. Já foi o tempo. Ah, isso tá velho. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.